Uh, 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 abri a tela, vim e jaca, meu amor O mundo se transforma, minha esperança tá morta Indo pra ponte, tudo que levou Olha a ponte! Tego Mix! Ô moleque dos ricos! Biel do lado! E assim começa mais uma história Sofri da trajetória de um moleque sonhador De repente, em mente, farol vermelho Dentro do carro, em portada ela parou Olhei pra ela, coração bateu e ela me olhou A patricinha e o simples vendedor de flor Rapidamente olhar seu rosto me deixou feliz Me apaixonei, talvez é filha de um juiz Mas nem tudo é flor e na vida se enfrente Deus me surpreendeu aos vinte me dando presente De robozão na quebra, do domingão contente Só reflete a imagem dela na minha led Prometo te amar pra sempre, pena que infelizmente Seu pai não gostou, não me aceitou Era juiz realmente poderoso e influente E eu fui forjado e na tranca me julgou Seguimos um triste fim, pena que termine assim A tal filhinha do papai se revoltou Sentindo falta do maloca que amava Se juntou com os quebrada e o resgate ela abulou Seguimos um triste fim, pena que termine assim A tal filhinha do papai se revoltou Sentindo falta do maloca que amava Se juntou com os quebrada e o resgate ela abulou Mãos ao alto vai doutor Não se mexe faz favor Abri a cela, vim resgata meu amor Tudo se transforma, minha esperança tá morta Em meus braços com o tiro que levou Mãos ao alto vai doutor Não se mexe faz favor Abri a cela, vim resgata meu amor Tudo se transforma, minha esperança tá morta Em meus braços com o tiro que levou Tempo Mix, o moleque dos ricos Biel Borrado Biel Borrado Biel Borrado Biel Borrado Biel Borrado Biel Borrado Mãos ao globalization Biel Borrado De Biel Borrado Somente para a democracia A patricinha e o simples ledor de flor Rapidamente olhar seu rosto me deixou feliz